Queridos amigos e irmãos, a missão evangelizadora se faz no diálogo com as realidades concretas em que a Igreja se encontra inserida. Aqui reçoem em nossos ouvidos as palavras da Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não se trata de uma norma, mas de uma postura que exige conversão permanente dos sujeitos cristãos em cada tempo e realidade. Ser discípulo é estar em saída de si mesmo e na busca do outro, assim nos ensina o Papa Francisco. Tal saída não dissocia o encontro com Cristo e com o outro. Trata-se de uma mesma empatia e de um mesmo encontro que realiza a missão da Igreja na história. Essa cultura do encontro e da solidariedade constitui o antídoto àquela cultura individualista, hoje reinante, assim como o caminho para a renovação missionária da Igreja com todos os seus sujeitos e estruturas. A alegria do Evangelho não é nem uma ideia e nem um estado de bem-estar individual, mas é um encontro real com Jesus Cristo na vida do irmão. A partir deste encontro, a Igreja exerce sua missão e constrói a si mesma em suas estruturas e em seus objetivos e estratégias. Todos são chamados a vivenciar esse encontro e a comunicá-lo através de gestos e palavras. Quem realiza esse encontro se torna apto a evangelizar. Jesus ressuscitado envia a todos pela força do seu Espírito e impele-os a sair de si na direção do outro para construir com ele uma comunidade de amor e uma sociedade fraterna e solidária. Os serviços e ministérios que cada cristão exerce na Igreja e, como Igreja, são respostas aos dões que cada qual recebe do Espírito do ressuscitado e que visam a construção da comunhão na diversidade, da vida comum na liberdade, da relação fraterna entre as diferenças. É dessa escola de liberdade e fraternidade que todo cristão sai para a construção do reino nas várias realidades. Isso através do diálogo com as muitas diferenças que hoje compõem este mundo globalizado, ao mesmo tempo lutando pelos direitos comuns de todos os homens e as mulheres. O laicato está, junto com toda a Igreja, em saída para a missão evangelizadora. Essa convocação implica conversão e aprendizado. Conversão, que significa romper com as estruturas que impedem o dinamismo do anúncio, seja nas estruturas internas que nos fecham nos mundanismos da vaidade e da prepotência, ou do comodismo e do hedonismo religioso, seja as estruturas próprias da organização que nos consomem com suas regras e nos fecham em grupos de afinidades pouco operantes. O leigo, em saída, é a Igreja própria que assume a dimensão do reino, que vai em direção do mundo, onde deve se encarnar como fermento na massa, como sal da terra, como luz do mundo. Um cristão se define pela consciência de ser Igreja e não somente de pertencer à Igreja, pela experiência de autonomia e corresponsabilidade na comunidade de fé e pela ação na Igreja e no mundo, independente do ministério que exerce na comunidade e da diversidade de carismas. A condição de sujeito eclesial nega tanto o individualismo, que reduz o cristão ao fechamento em si mesmo, ainda que em nome de experiências espirituais, quanto a formas de vida de comunidade que dispensam a liberdade e a maturidade cristã em nome de segurança e da disciplina eclesiástica. Cada batizado é portador da graça e da tarefa de identificar-se com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo em sua labuta diária, nas atitudes e ações mais rotineiras, assim como em suas ações transformadoras realizadas em nível local e global. Os cristãos, as cristãs, leigos, leigas, vivem inseridos de modo direto na construção da vida social, ainda que essa seja uma tarefa complexa. A busca do mundo novo é um horizonte inesgotável, uma reserva para a qual todo cristão dirige seu olhar e submete suas ações. Não pode haver para o cristão nenhum bem-estar como o comodismo perante os prazeres individuais e efêmeros, assim como nenhum mal-estar que conclua o fim da história. A fé, a esperança e a caridade colocam o sujeito cristão em ação permanente na busca do mundo justo e fraterno que tem sua fonte e fim no próprio plano de Deus. Para além do bem e do mal, presentes de modo muitas vezes dramático na história em que nós vivemos, a comunhão plena com Deus nos atrai como meta maior. Por esse horizonte e essa causa, somos todos peregrinos e concretizamos sempre o plano de Deus na história. O mundo deve ser transformado, segundo o plano de Deus, em ordem ao advento do reino de Deus. A esperança nos move e o amor nos faz semelhantes a Deus em cada gesto que acolhe e inclui o outro em nossa vida. Sobretudo, aquele outro excluído que clama por nossa solidariedade. E a ação do leigo no mundo, uma ação movida pelo Espírito, é uma ação que santifica a igreja e o próprio mundo. na medida em que constrói, ainda que muitas vezes de forma quase imperceptível, o reino de Deus que é semelhante a um grão de mostarda. A igreja vive hoje um clima de renovação nos propósitos e na sua forma de evangelização. E o Papa reafirma e convoca os leigos para a consciência de sua pertença eclesial e de sua missão na igreja e no mundo. Para a missão de anunciar o reino de Deus, todos são convocados, dos mais instruídos aos mais simples, independente da função que ocupa. Todos são, pelo batismo, os nossos sujeitos ativos de evangelização. Todos possuem a sabedoria do Espírito que os guia na verdade. Portanto, a evangelização é dever da igreja. Este sujeito da evangelização, porém, é mais que uma instituição orgânica e hierárquica. É, antes de tudo, um povo. Um povo peregrino para Deus. A igreja feita em sua maioria de leigos ainda não vive essa realidade por causa do clericalismo que persiste e também pela falta de consciência dos próprios leigos. Muitos leigos persistem em ações internas à igreja, sem o empenho real pela aplicação do evangelho na transformação da sociedade. O conjunto do povo de Deus é um sujeito evangelizador que, em comunidade, cresce mutuamente na sabedoria e no empenho do anúncio da boa notícia do reino de Deus aqui, agora. Os bispos em Aparecida prepararam um texto de estudo que pretende animar os leigos e as leigas a se compreenderem e a atuarem depois como protagonistas nas diversas realidades em que se encontram inseridos. E este texto dá uma especial atenção a uma necessária superação do clericalismo, do individualismo, que é o fechamento em si mesmo, e também de certas formas de vida de comunidade que são fechadas em grupos. Por isso, o cristão não é uma realidade pronta, mas é um dom que se faz tarefa permanente para toda a igreja na sua missão evangelizadora. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.